No meio disso, eu tenho os meus colaboradores que eu tenho uma paixão enorme por todos eles, sabe? Eu me compadeço com várias situações onde eles passam, sabe? E muitos deles eu posso ajudar, claro que eu tenho que aprender também a entender que o caso de muitos deles não é o meu e eu não vou poder fazer tudo, né? Mas na medida do possível... O não também educa, né? O não também educa. Não é fácil não, assim, pra mim não é fácil, tá? Pra mim é uma coisa que eu ainda luto, porque a minha humanidade, a minha bondade, às vezes dificultam isso. Mas eu também aprendi e eu digo, essa é a Vanessa, humana, que pensa desse jeito e aí se um colaborador estiver lá e ele não souber valorizar isso e ele tentar usar isso de uma maneira que ele só se beneficie, ele vai perder. Não sou eu que perco. Porque essa é a minha essência, eu não vou deixar de ser porque determinada pessoa não soube usar direito isso. Porque a maioria das pessoas sabe usar bem. Porque isso me faz crescer, porque isso me faz estar onde eu tô. Isso me faz bem. O melhor de tudo é que isso me faz bem. Então, porque me faz bem, eu acho que eu preciso perpetuar. Eu não vou deixar de ser gostoso. Eu não sei.